Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos colorir o Among Us de Naruto, que eu ensinei, você de desenhar. E se você não assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aí nos cards, tá? Mas se por algum acaso não passar, ele vai estar na playlist de desenhos do sketchbook. Então, cheio de enrolação, é hora de fazer arte. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos lá colorir. Mas antes de colorir, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Vamos lá. Como vocês sabem, eu sou uma apaixonada pelos lápis de cor da Faber. Então, eu vou estar usando eles hoje, tá? Então, eu vou estar usando, vou apresentar a vocês. Eu vou estar usando quatro tons de azul. E dois tons de amarelo para o cabelo do Naruto. Dois tons de laranja, o mais forte e o mais claro, que é para a roupa aqui. Esse daqui que eu uso marrom, eu chamo esse de areia. E esse aqui é o marronzinho mais claro e cor de pele, que é para fazer alguns tons daqui de pele. E um cinza. Então, pessoal, eu vou começar com o amarelo mais forte, sombreando algumas partes aqui do cabelo do Naruto. Terminei aqui de pintar o cabelo. E agora eu peguei esses tons que eu separei aqui para vocês, que eu mostrei que vai ser os tons de pele. E eu vou estar fazendo sombreada aqui agora. Agora, pessoal, eu vou colorir essa parte aqui do visor, tá? Eu vou estar usando esses dois tons de azul. Então, pessoal, eu vou delimitar essa parte aqui com laranja mais clara. Pessoal, eu vou pintar esse detalhe aqui de azul com esse azul mais escuro. Tá fazendo alguns detalhes aqui na roupa com cinza. E foi assim, pessoal, ficou meu desenho. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Tchau, até o próximo vídeo.